O que é o jogo? A cultura da televisão esportiva brasileira em todos os tempos. Bom passe. A defesa afasta o perigo. Passamos a marca dos 15 minutos. Boa jogada. Falta, isso mesmo. Mas o juiz nem colocou a mão no bolso. Apenas a falta foi marcada. Saiu barato para ele. Lucas. Este realmente foi um bom passe. Cabe o tiro. Para fora. Esporta, vem o canal campeão. Ipiranga. Original mesmo. Só a gasolina original aditivada Ipiranga. Esporta, vem o canal campeão. Skol, a cerveja que desce redondo. Falta, é isso mesmo. Mas o juiz nem colocou a mão no bolso. O relógio marca. Faltam 5 minutos para o final do primeiro tempo. Para o homem que está livre. E a bola saiu. Lateral a ser cobrado. Aí o cruzamento para dentro da área. É a batida. E a batida. E apita o juiz. E termina o primeiro tempo. Os jogadores vão para o vestiário. Que surpresas teremos nesses 45 minutos finais. Vamos descobrir. Abriu espaço. A batida. O juiz não gostou e dá falta. A entrada foi grave. O juiz para o jogo e dá cobrança de falta. E eles podem tentar jogar dentro da área. Toca a bola. Arremesso lateral. Arremesso lateral. Abriu espaço. A batida. Lucas. Lucas. A batida. A batida. A batida. Recuando a jogada. Afasta a bola. Até agora 30 minutos jogados no segundo tempo. Boa jogada. Belo corte. Belo corte. Lucas. Pedro. Abriu espaço. A batida. Amém. E a bola saiu para a cobrança de lateral próximo ao meio campo. Limpou bem a bola. Pedro. A batida. O jogo está perdido.